Olá, boa noite, meu nome é Alonso, eu sou venezuelana, eu tenho 20 anos, eu vim para cá com minha família, eu tenho três anos aqui no Brasil, anteriormente eu morava na Algorajna, agora eu morava aqui no Ceará, Fortaleza. Nós vim para cá, passando o motivo da economia na Venezuela, falta de comida, falta de medicamentos, que eu não estava precisando muito, nós vim para cá, vir primeiro com meu pai e meu irmão, para nós ir trabalhando e poder mandar para a mamãe, que ela estava precisando, porque medicamento não tinha como, aí nós vim para cá por causa disso, só que depois não resolveu ir todo mundo para cá, nós conseguimos trazer minha mãe, meu pai e meus irmãos, está tudo muito agradecendo isso aqui, e então o que nós queremos é estar em estado, e o que todo mundo arrumou trabalho para não poder dar certo, é uma melhoria de vida aqui no Brasil. E desde que nós chegou aqui no Brasil, nós tivemos muita ajuda, principalmente para meu pai, que era o que saía da Carapunense para não ter trabalho. Ele ir lá, eu ajudei muitas pessoas, que deu um trabalho e oportunidade dele. Hoje em dia, nós estamos sendo ajudados, está tendo ajuda aqui do povo de Brasil, muito agradecidos deles, por toda a ajuda que ele está brindando a nós, porque nós precisamos precisar, tem dias que nós unir assim, levar alguma comida para a boca, então foi muito difícil, mas graças a Deus, nessa ajuda foi muito importante para nós, tipo alimentícia e de acolhimento que nós vivemos aqui no Brasil.